Procurando um carro para comprar? Dá um Vroom! Vroom.com.br E tem mais novidades asiáticas em nosso mercado? O novo Kia Soul finalmente chegou e está bem diferente. E não foi apenas a parte externa que passou por grandes mudanças. O interior ganhou materiais mais caprichados e equipamentos extras. Todas as versões agora vêm equipadas com bancos em couro, central multimídia e câmbio automático. A intenção é deixar o modelo ainda mais descolado, né? Pena que o preço disso seja tão alto. A versão mais básica custa quase R$ 89 mil. E a mais completa, que ganha teto solar e luzes diurnas em LED, beira os R$ 93 mil. É muito dinheiro em um hatch 1.6, viu?